Você sabia que os drones são capazes de realizar o mapeamento de áreas para mensurar o volume, área e diversos tipos de medições? Os drones surgiram como novos facilitadores tecnológicos, permitindo mapear grandes áreas e estruturas em questões de minutos ou horas, algo que, da forma convencional, levaria dias ou semanas. Mas o que vem a ser o mapeamento com drones? De forma bem descomplicada, o mapeamento com drones, também conhecido como aerofotogrametria, é uma ciência que faz parte da topografia, porém coleta informações dos objetos remotamente, ou seja, enquanto a topografia utiliza o solo como meio de aquisição de dados, a aerofotogrametria, como o nome já diz, utiliza o espaço aéreo. Ambas as ciências possuem o mesmo objetivo, coletar informações georreferenciadas e representar essas informações em forma de mapa. O grande diferencial aqui é a velocidade de captura e a qualidade visual presente nos dados. A quesito de comparação, a precisão e a curaça são basicamente as mesmas, onde a aerofotogrametria atua na maioria dos casos com margem de precisão centimétrica e já é aceita pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Atualmente, a aerofotogrametria pode ser aplicada na agricultura de precisão, na topografia, inspeção de estruturas, obras, engenharia civil, arqueologia e muito mais. Agora que você sabe o que é a aerofotogrametria, comenta aí como ela pode te ajudar. Já deixa o like para validar o seu conhecimento e ajudar a alcançar mais pessoas. Até a próxima!